Comissário de Voo Bom, eu me deparei esses dias com essa pergunta, uns dois ou três dias atrás O aluno perguntando lá, Braga, meu sonho é ser comissário de voo, mas o inglês é um problema O que eu devo fazer? Bom, a minha primeira resposta, é claro, é estude Não há outra fórmula, você precisa estudar Houve um tempo em que o inglês era um requisito meio flutuante nas empresas aéreas Elas chegavam ao ponto de contratar em determinados momentos, em determinadas situações muito específicas Elas contratavam sem inglês, mas não é a realidade do mercado de hoje As últimas contratações têm colocado como requisito a prova de inglês, a entrevista em inglês e o conhecimento em inglês Cara, inglês é conhecimento técnico Então, do jeito que você estudou navegação, meteorologia, teoria de voo ou estudou emergências a bordo Você precisa estudar inglês, você precisa comprovar esse conhecimento técnico para a empresa É verdade que as seleções, elas nunca são iguais Não existe um padrão de seleção Tome cuidado com isso, você que vai fazer seleção Tome cuidado com isso, porque a seleção, o processo seletivo, ele depende das necessidades do RH da empresa Deixa eu contar uma história para vocês aqui Eu era sócio de uma grande escola de aviação Era um dos donos da escola E a gente costumava mandar, ali nos anos 2000, a gente mandava currículo para as empresas aéreas Não havia ainda internet tão difundida, plataformas, não havia nada disso Então a gente mandava, nossos alunos se formavam, a gente fazia o currículo com eles ali E mandava os currículos para o RH da empresa pelos Correios E uma das grandes empresas aéreas brasileiras, a segunda maior, a primeira maior na época, ficava ali rivalizando Ela não aceitava currículo de homens, de rapazes Não adiantava mandar currículo de homem que voltava, ia para o lixo E aí a gente, né, tá, só mandava currículo das meninas Um belo dia, eu estava lá no meu escritório, recebo uma ligação do pessoal do RH dessa empresa aérea E eles perguntam assim, Braga, você tem currículo de rapazes aí, de homens? Eu falei assim, tenho Até porque a gente está acumulando aqui os que vocês não aceitam Eu estava mandando para as outras empresas, para vocês não, porque vocês não aceitam Eu tenho aqui, sim, muitos currículos de rapazes aguardando uma oportunidade E aí a pessoa que me ligou falou assim Manda para mim que eu estou precisando muito fazer uma seleção só com homens Eu falei, ué, o que mudou? A empresa só contratava meninas, só contratava moças Por que que de repente resolveu contratar os rapazes? Aí eu perguntei o porquê E aí a pessoa me disse, não, é porque a nossa concorrente tem trabalhado com casais Com um homem e uma mulher à frente, um homem e uma mulher atrás no voo E nós fizemos uma pesquisa e os clientes indicaram que a presença do comissário A presença masculina do comissário a bordo da aeronave Dá mais segurança, dá mais tranquilidade Então nós estamos perdendo espaço para concorrente Precisamos contratar homens para equilibrar o nosso efetivo Até porque as mulheres engravidam, as mulheres interrompem mais a carreira do que o homem O homem não vai engravidar, não vai interromper a carreira Então a gente precisa equilibrar Está vendo aí que não há padrão na seleção de empresa Então vai daquilo que a empresa precisa no momento Analisando as últimas seleções A gente pode concluir que há muito tempo que o inglês é peça fundamental para a contratação Além do curso de comissário, além da aprovação na banca da ANAC, o inglês Tudo isso como hard skill, como habilidade que você pode comprovar E aí depois vem os processos seletivos, as entrevistas onde eles vão atrás das suas soft skills As suas habilidades relacionais Mas isso é outro momento e tem um monte de vídeo aqui Aliás, tem uma playlist de soft skills aqui enorme no canal Se você quiser saber sobre soft skills É só acessar esses vídeos aqui Uma outra coisa que tem me perguntado Que as pessoas me perguntam às vezes É sobre a idade E aí Braga, eu estou já com 40 anos Vale a pena fazer o curso de comissário de voo? Eu fico muito preocupado Porque a pessoa com 40 anos está se achando velha É eu que já passei dos 50 há muito tempo Vou fazer o que, né? Então, o que eu digo é o seguinte Quando chega uma pessoa com 18 anos E uma pessoa com 40 anos para seleção de emprego A empresa espera, principalmente no campo das relações interpessoais Que essa pessoa de 40 anos se saia melhor Por quê? Porque ela tem bagagem Ela tem experiência Ela vivenciou muita coisa na vida Que esse de 18 ainda não vivenciou Então, na hora de tomar uma decisão Na hora de ter inteligência emocional Na hora de se comunicar Do poder de convencimento Na hora de explicar alguma coisa com mais calma Essa pessoa mais velha Deveria, em tese Levar vantagem Por causa da experiência de vida que ela tem Então, se você parar para fazer uma análise fria Ter mais experiência e ser mais velho É, até, ou pode ser Um diferencial na sua carreira Porque você traz toda essa bagagem Para dentro da empresa aérea Para o atendimento ao cliente Para a solução de problemas Que vão ser apresentados durante o voo Então, se você consegue transmitir isso Para o selecionador Na sua seleção de emprego A idade te beneficiou A tua experiência te beneficiou O que não pode É você chegar aos 40 E o que você fez? Nada Trabalhou com o quê? Nada Passei a vida toda em casa Jogando videogame Aí, meu amigo Eu vou ficar com um de 18 anos Porque se for para treinar os dois Eu vou treinar o que vai ficar mais tempo Comigo trabalhando Então, pare para pensar sobre isso A empresa aérea Ela espera mais De quem tem mais experiência de vida Que é algo extremamente natural Não dá para você Vir conversar comigo E conversar com um garoto de 18 anos E esperar respostas Equilibradas Equiparadas Não dá A minha experiência de vida Tem que falar mais alto Eu preciso saber capitalizar Essa experiência Que eu tenho Por ser mais velho Que é a única É a única vantagem De ser mais velho É porque você já viu coisas Que a pessoa que é mais nova Ainda não viu E aí você Tende a responder Um pouco mais rápido Ou tende a tomar decisões Com balizamento diferente Com referências Por quê? Porque você já viu muita coisa Então Para recapitular as histórias aí Ah, o inglês Eu odeio o inglês Eu amo o inglês Gente Você não tem que odiar Nem amar o inglês O inglês é ferramenta Deixe para amar e odiar as pessoas Ame mais do que odeie Por favor Mas deixe para amar e odiar as pessoas O inglês A língua inglesa É só uma ferramenta É uma chave para abrir a porta Do seu futuro profissional Então do jeito que você estudou Navegação, meteorologia, emergência a bordo Você tem que estudar inglês Ponto final É isso que a empresa espera de você Hoje No processo seletivo atual Sem inglês Não dá Não dá Pode até ser Que abra uma brecha Que no futuro Mas assim Com tanta gente qualificada no mercado Com tanta gente falando inglês no mercado Por que a empresa vai contratar alguém Que não fala inglês? É a coisa do curso de comissário Com tanta gente que fez o curso de comissário Que tem uma formação Que passou na banca da ANAC Por que a empresa vai contratar um aventureiro Que surgiu do nada Sem saber direito o que é ser comissário de voo E como a profissão é desregulamentada Ele meteu um currículo lá para concorrer Não A empresa botou logo como pré-requisito Ter feito o curso de comissário E ter feito o banca da ANAC Com aproveitamento Isso afasta os aventureiros Isso mantém quem está focado no jogo Quem está querendo realmente ser comissário de voo E então Se você quer ser comissário de voo Aproveitando essa nossa conversa Se você quer ser comissário de voo Se você quer fazer um curso de comissário de voo Personalizado Customizado para você Que vai conversar com você Para entender quais são as suas necessidades E vai colocar ali Um planner Um planejamento De como você deve estudar Quantas horas por dia Clica no link que está aqui abaixo desse vídeo E venha ser meu aluno Venha estudar na Aeroescola Na Aeroescola nós temos um curso de comissário Customizado Personalizado Que atende as suas necessidades Tanto para fazer a banca da ANAC Quanto um pouco mais para frente Para fazer o processo seletivo das empresas Você vai descobrir isso Clica no link aqui embaixo Dá uma olhada no que a gente tem a oferecer lá E venha ser meu aluno Na Aeroescola Tranquilo? Vejo você no próximo vídeo Música Música Legenda Adriana Zanotto